Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Vamos juntos em mais um vídeo aqui no canal Fernando Otávio. HB20S Platinum Plus 2022 chegando aos seus 2.031 quilômetros. Uma salva de palmas para o HB20. Isso mesmo, que o HB20 merece. Estou muito satisfeito com o carro. Esperei esse carro de setembro de 2021, quando eu fiz a sinalização dele de compra. E só chegou para mim em março, arredondando quase seis meses depois, março agora de 2022. Nós estamos em junho e o carro está me agradando muito. O diferencial desse carro que eu tenho falado para vocês, dirigibilidade, conforto aliado à esportividade, ao torque e ao prazer em dirigir em alta velocidade. Respeitando a velocidade máxima na via. Eu estou aqui no Aterro do Flamengo, uma via que liga a Zona Sul aqui ao centro da cidade do Rio. A velocidade máxima é 90 km por hora. Esse carro anda, mas ande sempre no limite que a via aí permite você andar, no limite máximo. Então, e o diferencial que a Hyundai colocou nesse carro é exatamente esse. Você consegue o conforto ao dirigir, a ergonomia ao dirigir, o espaço interno, com essa direção maravilhosa, com uma calibragem maravilhosa. Essa direção elétrica e hidráulica muito segura, muito firme. Toda essa estrutura de dirigibilidade do carro aliado à esportividade. Conforto, esportividade, ergonomia, torque, altas velocidades. Você também pode ir, como eu estou agora, andando a 75 km por hora. Vou aqui programar o piloto automático. 72 km por hora eu programei. E está aqui, eu andando de uma forma tranquila. Em compensação, desprogramei o piloto automático, deu torque, vou embora. O carro ele aceita de pronto. Motor capa GDI, turbo GDI flex, 120 cavalos em ambos os combustíveis. 17,5 kg força merda de torque. E o carro ele traz essa esportividade. Então, isso é o que mais está me agradando no carro. É justamente esse casamento, esse mix que eu tenho falado para vocês. Se você quer um carro confortável, que você consiga andar na sua cidade, que aqui no Rio é muita buraqueira, de uma forma confortável, com uma ótima ergonomia, com consumo de gasolina, com ótimo consumo de gasolina, você pode comprar um HB20 sedã. Se você quer um carro esportivo com torque, com motor calibrado, com câmbio esperto, marchas curtas, rápidas, o giro vai, o giro ele vem, priorizando a mesma coisa, mas mais esportividade, mais torque, mais prazer no dirigir em alta velocidade, compro o HB20 também. Entenderam? Então, esse é o diferencial. O que me desagrada nesse carro? O que me desagrada nesse carro, que não desabona, nem me traz insatisfação, é apenas, me coloca aí na torcida para que venha no HB20 restilizado. Sempre falando do hatch do sedã, né? No caso, esse aqui é o sedã. Na linha 2023, são alguns itens que o carro não tem. Vou listar rapidamente, tem vídeo aqui no canal. Ar-condicionado digital automático, né? Não tem, retrovisor eletrocrômico, comando aqui do computador de bordo, que poderia ser mais completo, mas me atende bem, com uma varetinha no painel e não aqui no comando do carro, nos próprios comandos aqui do volante do carro, né? Poderia ter aí uma tela flutuante de 8 polegadas, ao invés de 8, de 10 polegadas. Essa de 8 atende bem, mas eu acho que a de 10 casaria melhor com esse carro, né? Saída de ar-condicionado traseiro, carregamento por indução de celular. Vamos falar agora dos itens de segurança também, né? DLR diurno, não esses filetes em DLR, mais dois airbags, esse carro só tem quatro. Freio a disco nas quatro rodas, né? Voltar nesse carro que não tem mais, que é o Stop Go, né? Quer dizer, você prioriza aí o consumo de combustível que eles tiraram, né? Hoje tem o quê? Assistente de frenagem autônoma, acendimento automático dos faróis, controle de tração e estabilidade, né? Assistente de partida e rampa, enfim, tem alguns itens muito importantes. Ele auxilia aí na saída da faixa, ele te avisa com sinal sonoro. Realmente o carro, ele é aquilo que eu falo para vocês. O carro, ele tem coisas muito importantes e não tem outras que realmente se fazem necessárias na linha 2023. Então, pessoal, é isso. O HB20S Platinum Plus 2022 é muito bom carro. Está me agradando muito com esse diferencial de dirigibilidade. Agora, falta itens realmente que, senhora Hyundai, é uma vergonha não ter. O painel, por exemplo, digital, poderia vir, esse me atende bem, mas poderia vir o painel todo digital? Poderia, a gente está na expectativa também. Então, é um mix de itens que falta nesse carro, que não desabona esse carro, mas que fazem com que eu fale para você o seguinte, meu amigo, minha amiga, se está chegando aqui agora no canal procurando informações do HB20, seja o hatch ou o sedã, aguarde a linha 2023, que já já está batendo aí na porta do nosso mercado, sendo lançado e a gente na expectativa de boas mudanças. Não só no design, que já está sendo divulgado, mas também aí numa recalibração de motor para que aumente o consumo, apesar do consumo ser maravilhoso, né? Na mudança aí dos de entrada, que tem cinco marchas, os manuais tem cinco marchas, com motor aspirado, já parece que há possibilidade de vir já com seis marchas, mantendo a mesma motorização, né? Esse painel todo digital. Eu falei em vídeo anterior, não acredito que venha todo esse recheio. E vou continuar falando isso para vocês sempre que tiver oportunidade. Já tem vídeo editado aqui no canal onde eu falo sobre isso. Mas, nesses 2.037 km do HB20, eu ratifico aquilo que eu tenho falado para vocês. Esse carro merece entrar no radar de compra, sendo que a linha 2023 prioritariamente. Caso você não possa esperar, ou não queira esperar por uma condição comercial maravilhosa, ou por motivos profissionais de você querer dirigir esse carro para aplicativo, enfim. E aí não seria o topo de linha, né? Até porque topo de linha, para você encontrar a própria entrega, é muito difícil. Provavelmente agora só a linha 2023. Então, pode ir nessa linha 2022, que você vai estar muito bem servido. Um ótimo automóvel. Um ótimo produto da Hyundai. Eu, Fernando Otávio, como proprietário desse aqui, topo de linha, sedã, estou muito satisfeito. O carro realmente, ele se mostra muito seguro, muito dinâmico, com uma pegada esportiva e aquilo que eu vou sempre falar para vocês. O diferencial colocado pela Hyundai nesse carro, com certeza, é a sua dirigibilidade. Estou a 75 km por hora. Repetindo aqui, programei o piloto automático em 73 km. Olha só, vocês vão tranquilos. Esqueçam a minha posição, que é por causa da dor na coluna aqui, lombar. Inclusive, eu uso essa almofada aqui. Olha só, vamos lá. Tranquilidade total, numa via aqui que eu poderia ir até 90 km por hora e eu vou muito bem. Esse carro vai te entregar isso. Barulho da cabine, nada. Eu não sinto o som externo invadir a cabine. Barulho do motor, nada, zero. Esse carro é extremamente silencioso. Motor capa, sensacional. Motor silencioso. E agora aqui, vou provar isso para vocês. Não vou falar nada e vou dar aqui a retomada de marcha. Reparem aqui, olha como o carro anda. Olha as imagens aí. Olha como esse carro anda. Não façam isso se você não tiver experiência técnica suficiente e não dominar o seu carro. Olha aqui, olha que beleza. Olha o freio. Freio a disco nas quatro rodas? Não, esperamos que venha. Mas esse atambor na traseira com o freio a disco na dianteira realmente traz muita segurança. Então, pessoal, é isso. É o resumo que eu faço chegando aos 2 mil quilômetros do carro, dessas minhas primeiras impressões. O carro é muito bom. O carro é muito caprichado desses seus materiais pela Hyundai. É um carro que, olha só, entrei nessa rua aqui com buracos, né? Adentrando aqui o bairro de Botafogo aqui na cidade do Rio de Almoaro. Realmente, nesse início aqui dela, muito buraco. E o carro, ele segura bem. Suspensão, Merck Pearson na dianteira. Eixo de torção na traseira segura muito bem. Ou seja, o carro é um carro que tem, na sua composição, na sua estrutura, muita segurança, muito conforto, muita dinâmica, muita estabilidade. Um carro realmente construído para uma ótima direção. Então, pense nisso. Mas, saiba que, na minha humilde opinião, eu lhe aconselho a esperar já a linha 2023. Fernando Otávio, muito satisfeito com o seu carro. Valeu a pena esperar seis meses. Chego aqui agora, deixo botar o óculos do vovô, aos seus 2.041 quilômetros. E é só alegria aquilo que o HB20 está me dando. Faltam ainda itens de série, que eu espero que venha. Mas, independentemente da linha 2023, essa aqui já me atende muito bem. Eu estou muito feliz e eu espero continuar passando isso para vocês. De um lado, a minha felicidade por essa dirigibilidade, por esse prazer, para poder agregar valor mostrando para vocês como esse carro é bom. E, por outro, cobrando sempre o da Hyundai para que ela equipe mais esse carro, para que ela reflita e veja que esse carro merece, efetivamente, ser mais equipado. Como ela está mostrando agora aí, nos designs aí, de projeções, que o exterior dele vai ser modificado, seja no hatch ou nesse sedã. E que esses itens de série que a gente tem falado e que eu falei nesse vídeo, são obrigatórios. Parabéns, HB20S Platinum Plus 2022, pelos seus 2.041 quilômetros rodados. Parabéns a você, que não deixou de comprar esse carro, mesmo achando que esse carro era feio. Eu tenho certeza que você não está arrependido. E muito obrigado por estar aqui comigo, estar acompanhando os reviews do canal, estar acompanhando essa minha saga em passar para vocês aquilo que eu acho que é muito importante. Os pontos positivos e negativos de um carro que realmente tem muita qualidade. Um carro coreano que merece, efetivamente, que você, na linha 2023, você procure uma concessionária, faça o test drive, porque eu acho que dificilmente você vai deixar de comprar esse carro. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Gostou desse conteúdo? Deixe o like, ative o sininho de notificação e vamos juntos em muitos outros conteúdos aqui no canal Fernando Otávio. E, com certeza, eu aguardo todos vocês nos próximos 2.000 quilômetros desse HB20S Platinum Plus 2022. Forte abraço, pessoal, e a gente se vê.